Eu vou apostar, eu vou apostar. Fala, Wagner! Algo foi errado. O que aconteceu? Vou apagar de novo, velho. Vou perder... Ah, caralho! O jogo morreu e eu perdi 20 contos! Que isso é, jogo? Perdeu 20 contos? Oxi! Pô, ele vai dar mais... Sei lá! Como é que... Será que me deram de uma piscada? Você não to com 600 em alguma coisa? Não, to com 400 e pouco, velho. Não, pra mim to com normal.